O que é o Plantão Alagoas? O que é o Plantão Alagoas? O que é um volume de informação que a gente vem recebendo aqui, a gente vai exibir com certeza no programa de amanhã, tá bom? Já temos alguns vídeos aqui de pessoas que estão usando a criatividade para poder passar o tempo em casa. Alguns estão fazendo limpeza, outros não estão fazendo nada, né? Acordam meio-dia, vão dormir duas horas da tarde, de novo, e só acordam no outro dia, meio-dia e pouco, enfim, cada um vai se virando como pode. O meu amigo Mauro que mandou ali, bicho, você falou fazer exercício com botijão de gás? Ele foi tentar, quase que deu um jeito na coluna agora, obrigado ali, passou a informação, cada um se vira como pode, né? Vai se exercitando com o que tem, pega o estepe do carro, fica levantando, vai fazendo agachadinho lá, vai dançando, enfim. Cada um vai se virando, manda o vídeo para a gente, 99430-0889. E a família de homem de 44 anos, desaparecido desde o início de março no Vilagem Campestre, procurou a nossa equipe para fazer um apelo. Eles estão buscando qualquer informação que ajude a encontrar o desaparecido. A gente vai ver essa reportagem agora aqui na tela, coloca aí. 6 de março, por volta das 7 horas da manhã, Josias Chicuta Santos, de 44 anos, realizou uma videochamada para a esposa. Eles conversaram, trocaram algumas informações e até combinaram de se encontrar no final de semana. Ele, morador do Vilagem Campestre, e ela mora no município de São José da Laje. Um final de semana, ele ia para São José da Laje, no outro, ela viria para Maceió. Só que, após a videochamada, ele não deu mais notícias. O material de trabalho, ele trabalha como ambulante, estava dentro de casa. A família notou o desaparecimento dele e, claro, imediatamente registrou o boletim de ocorrência. A cunhada dele, representante da família, vai contar para a gente, porque desde que ele não deu mais notícias, está todo mundo desesperado, porque ninguém sabe o que aconteceu. É isso mesmo, Azilma. É isso. A gente procurou... A minha irmã fez essa videochamada pela última vez na sexta-feira pela manhã e, depois disso, depois do meio-dia, ela começou a falar com ele e aí ele não deu mais retorno. Não respondia o WhatsApp, nem respondia ligações. E aí a gente, preocupado, foi lá na casa e encontrou a casa normal, estava tudo normal lá dentro. Até então, só é o que a gente sabe sobre o telefonema dele, que não atende, e sobre o carro dele, que também sumiu junto com ele. E vocês não têm ideia, porque ele não tinha inimigos? Não. O que a gente sabe, ele não tem inimigos, não. A gente não tem ideia de onde ele pode ter, para onde ele pode ter ido. A gente acha que ele não foi trabalhar, porque o material de trabalho estava em casa. E aí a gente não tem ideia. A gente foi na polícia, fez o BO, foi na delegacia, né? Fez o BO também do carro. E a gente está... Foi no ML, foi no HGE, onde a gente podia procurar corpos não identificados, mas aí nada. Até agora, nada sobre ele. O material de trabalho estava armazenado, guardado, como se ele não fosse trabalhar. É, estava como se ele não tivesse ido trabalhar, porque o que ele usava para trabalhar estava em casa. Ela, funcionária pública em São José da Laje, ele morava aqui para sustentar a família, ficava um fazendo o trabalho numa cidade, outro no outro, e no final de semana se encontrava. Isso, era assim. E se encontravam, porque como ela é concursada, funcionária pública concursada, ela não podia vir para cá. E como ele não encontrava emprego lá no interior, ele preferiu trabalhar aqui. Tem algum telefone que, quem está vendo a foto aí do Josias, pode ligar, pode passar algum tipo de informação? Tem. 8899-4483. 8818-9106. Ficou o apelo, portanto, se você tiver alguma informação, também pode ligar através do telefone 181, denúncia anônimo e falar, não, sim, eu vi, eu acho que aconteceu isso. Ajuda e muito na investigação da polícia. Voltamos ao estúdio. Muito bem. Só reforçando, quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a cunhada dele, a Zilma Alves. O telefone é o 98899-4483. Vou repetir, 98899-4483. Ou o 98818-9106. Anote seu telefone, só passe a informação se de fato você tiver algo esclarecedor, algo que possa ajudar essa família que está desesperada. Um mistério em Delmiro Gouveia. Uma mulher foi encontrada em estado de avançado de decomposição dentro de um quarto de uma pousada na cidade de Delmiro Gouveia. Prestem atenção. Você que ligou a TV agora, uma mulher foi encontrada em avançado estado de decomposição dentro de um quarto, em uma pousada em Delmiro Gouveia. O que aconteceu? Quem vai trazer as informações agora? É ele, ó. Marcelo Moreno, traz os detalhes pra gente. Marcelo. Pois é, Fábio, um crime misterioso para a polícia. O corpo dessa mulher foi encontrado dentro de um quarto, em uma pousada, lá em Delmiro Gouveia. Foi o dono do estabelecimento que chamou a polícia militar depois de perceber o mau cheiro que estava exalando em um desses quartos. De acordo com informações dos policiais do nono batalhão, batalhão esse que atende a região de Delmiro Gouveia, o proprietário da pousada disse que havia um homem também hospedado naquele quarto. Mas esse proprietário disse que não tinha conhecimento se a mulher estava na companhia desse homem no momento em que ele reservou e chegou na pousada para usufruir do quarto. Ainda de acordo com a polícia militar, a polícia civil também foi acionada para colher maiores detalhes e também dar início às investigações a respeito do caso. Não se sabe exatamente há quantos dias o corpo dessa mulher estava no quarto já em óbito e, como você disse, estava em avançado estado de decomposição. Também ela não possuía nenhum documento de identificação e, sobre o homem que estaria acompanhado dessa mulher, também não se sabe qual o paradeiro desse hóspede. A nossa produção entrou em contato com a delegacia da cidade de Delmiro Gouveia e nós fomos informados de que os agentes da delegacia foram ao local do crime, mas que a delegacia de Inhapi era que estava de plantão naquele dia, na verdade os agentes da delegacia de Inhapi que estavam de plantão foram até o local. Nós também tentamos contato com a delegacia de Inhapi para saber quais informações eles conseguiram colher no local, mas até o momento nós não conseguimos retorno. Um mistério, não é, Fábio? Com você. Marcelo, obrigado aí pelas informações. É muito triste também, né? Todo um procedimento de perícia, tudo isso vai ser levantado para descobrir aí o que de fato aconteceu. Foi causa natural, foi o crime, todos os detalhes vão ser levantados na região de Delmiro Gouveia a respeito dessa senhora que foi encontrada morta já em um avançado estado. Quer dizer, os familiares preocupados, se é que ela é dessa região mesmo, o que ela estava fazendo aí, tudo isso vai ser repassado para a polícia civil que começa a se investigar. É mais uma dor, é mais um sofrimento para a família, né? Já tenta aí se proteger desse vírus, querendo ou não, o assunto do momento ainda se deparar com uma situação como essa. E o pior, muitas vezes essas pessoas não podem acompanhar um cortejo fúnebre ou se reunirem para despedida em um cemitério. Inclusive ontem na Avenida Sequeira Campos eu vi uma cena impressionante. Todo mundo sabe que ali na Avenida Sequeira Campos existem dois cemitérios, né? O Piedade e o São José e uma pessoa aqui, o carro fúnebre na frente, outra pessoa ali, outras no carro, dois, três carros. Quer dizer, até isso muda a vida das pessoas. E é uma situação realmente muito difícil. Olha, o vice-prefeito de Maribondo, Serginho Marques, deverá assumir a prefeitura do município na próxima quinta-feira, dia 26 de março. De acordo com a rescisão do juiz Raul Cabuz, do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, o vice-prefeito tem direito a assumir o cargo caso o prefeito não apareça para cumprir as suas funções por 15 dias. Lembrando que Leopoldo Pedrosa é prefeito eleito de Maribondo, que fica a cerca de 95 quilômetros de Maceió. Está foragido desde o dia 11 de março. Ele está sendo procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Então esse que aparece na tela é o Serginho, é o vice-prefeito de Maribondo, que deve assumir caso o prefeito de Maribondo, o Leopoldo Pedrosa, não apareça. Ele já foi dado como foragido da justiça, uma vez que um mandado de prisão em regime fechado foi expedido pela justiça. Isso na verdade foi pelo desembargador Washington Luiz. Não é isso? O prefeito de Maribondo, para quem não sabe da história, ele foi pego em um bar em Arapiraca, ele estava bebendo em um bar em Arapiraca, com uma pistola na cintura, a polícia chegou, polícia, prefeito, o senhor está com uma pistola. Ah, mas eu sou prefeito. Não interessa, meu irmão, pode ser o presidente. Aí foram até a casa dele em uma fazenda em Maribondo e encontraram um quilo de cocaína pura na casa do prefeito de Maribondo, que você de Maribondo acabou elegendo. Não sabia, né? Ou se sabia, fez uma burrada. E aí, essa droga é avaliada em 50 mil reais. E só para encerrar esse assunto, o prefeito de Maribondo, ele é acusado na morte de um corretor de imóveis em Maribondo, aproximadamente cinco anos, no qual as informações, nos autos do processo, ele não queria pagar a comissão deste corretor de imóveis, que vendeu o imóvel para ele. Entendeu? Vamos mudar de assunto. E a justiça está procurando aí o prefeito de Maribondo. Ó, vou falar o seguinte. A solidariedade tem sido um importante aliado nesse enfrentamento ao coronavírus. Aqui em Maceió, algumas iniciativas têm feito a diferença. Acompanhe na reportagem do nosso querido Arão José, nessa que é uma matéria sensacional. Coloca aí na tela. Em meio à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, empresas estão se adaptando para se manter no mercado. Foi uma mudança bastante significativa para a gente, porque a gente é uma casa que trabalha apenas com o alacarte e de repente a gente se vê em uma situação que a gente tinha que se adaptar para o que estava vindo, para o novo. E aí, nós temos hoje na empresa 23 funcionários, demos férias para 80% deles e a parte que sobrou foram os pizzaiolos, que a gente resolveu abrir o delivery para poder dar continuidade à casa e nossos garçons que viraram motoqueiros de entrega. Ninguém tem experiência nessa parte também, então é tudo novo para a gente. Esses três empresários não se contentaram apenas em se adequar à nova realidade. Eles encontraram uma forma saborosa para homenagear aqueles que estão no fronte dessa guerra contra o Covid-19, os profissionais de saúde. E a gente ficou pensando em uma maneira de agradecer, como a gente poderia fazer alguma coisa, uma ação, alguma coisa que a gente pudesse agradecer de uma forma, esse benefício que a gente está tendo. Aí, meu marido deu a ideia de... Porque ele falou, porque vocês não levam para os hospitais, para o pessoal que está na frente em tratamento do Covid-19, fazendo o tratamento do Covid-19, umas pizzas. Aí, o Breta abraçou a ideia, na mesma hora eu liguei para a Jane, que é a minha sócia. Jane, olha, o Fernando deu a ideia de a gente fazer isso. Você topa? Claro que eu topo, então a gente se organizou. Então vamos começar no sábado, vamos. Aí pegamos as caixas de pizza, fomos criando mensagem lá e botamos. E aí, a gente foi, a gente não esperava que tivesse a repercussão que teve. A ideia pegou de surpresa até o pessoal do hospital, que não esperava essa iniciativa. Bela surpresa, né, no outro dia, quando a gente viu a nossa caixa de mensagem, muita gente postou e realmente foi surpresa. Tanto é que você vê que a gente não colocou nem marca, nem nada, porque o que a gente queria mesmo era dizer a eles o quanto a gente estava grata, né, por a gente estar em casa e eles estarem trabalhando por a gente, né. E vocês esperam que isso se torne um exemplo para o rechamento dos empresários? Exatamente, que se transforme numa corrente do bem, né. É isso que a gente quer. E enquanto os empresários se articulam para escolher a unidade de saúde, os pizzaiolos capricham na cozinha. Eles misturam os ingredientes, abrem a massa, colocam o recheio e levam a pizza para o forno. Como os empresários dos pizzaiolos não podem entrar nos hospitais em respeito às normas de segurança, eles encontraram um jeito especial de agradecer os profissionais de saúde. Cada caixa vai com uma mensagem, todas elas escritas à mão, como essa que diz. O nosso grande obrigado e o nosso parabéns a vocês que estão na linha de frente. É uma força, um apoio moral para eles que estão nessa batalha do coronavírus nos hospitais, né, plantão sobre plantão, correndo risco também de se infectar. Mas, e a ideia principal também é que outros restaurantes se inspirem e possam levar um dia um alimento para um restaurante e que isso aí vire uma corrente do bem. Com tudo pronto, os motoboys que têm exercido um importante papel nessa quarentena saem para entregar as pizzas, recheadas de amor e gratidão. Sensacional, gente, sensacional. O brasileiro tem uma capacidade de criatividade e de uma bondade impressionante. Parabéns a todos aí, tá bom? Olha, a Secretaria Municipal de Saúde orientou que os idosos que forem se vacinar contra a influência busquem os postos em horários de menor movimento e que não há necessidade de correrias às unidades de saúde. Quanto aos outros grupos prioritários, como profissionais da saúde, por exemplo, haverá uma agenda especial de atendimento direto dos locais de trabalho desse grupo. Lembrando que a vacinação vai até 22 de maio para quem for se vacinar contra a influência. Não é isso? Agora, uma hora, 11 minutos, moradores da Orla Lagunar, que sobrevivem basicamente com a comercialização de mariscos, estão sem saber o que fazer diante dessa pandemia do Covid-19. Quem vai trazer a reportagem para a gente é o Evandro Amorim. Vocês vão acompanhar comigo agora na tela. Coloca aí. A comunidade sofre e não é de hoje, com lixo, mau cheiro, mosquitos e focos de doenças. Por aqui, não existe saneamento básico, nem água encanada. E com a pandemia do coronavírus, mais problemas. Sem o marisco, todas estão sem trabalhar. Não existe comprador. A grande maioria aqui não tem nem o que comer. Está ruim. Para tudo, né? Para comprar gás, alimento, para ir no mercadinho, comprar alguma coisa. Cadê o dinheiro? Não tem para trabalhar. Por quê? Porque a marcadoria parou tudo, né? A gente não tem nem para onde correr. Não tem de forma alguma. A gente aqui só tem ajuda de quê? Do mandavê e do Vitor, do nosso lar. Mas até no momento, a gente não ganhou nada de ninguém. Késia tem quatro filhos e sete netos. Todos vivem da renda do sururu. Sem comprador, sem dinheiro e sem qualquer outra fonte de renda, ela não sabe o que fazer. O que é que tem para comer na sua casa? Nada. Só Deus. Ajuda nenhuma. Uma ONG no Vergel está recebendo doações e repassando para a comunidade carente. De preferência, na alimentação, é itens como macarrão, embutidos, enlatados, porque fica melhor de nem cozinhar, porque a comunidade não tem gás. Então, assim, é pré-cozido, já está ali pronto, já pode se alimentar. É uma situação que afeta todos nós, né? Todo mundo está na mesma situação. Olha, quem puder ajudar esse pessoal, inclusive a gente está mostrando aqui na tela, é esse aqui, o pessoal da minha produção está me passando agora, arroba mandaver.org. Mandaver.org. É uma ONG, Manda Ver, que vem ajudando essas pessoas que, principalmente, nesse momento, paralisaram por completo as suas atividades. Essas pessoas que vivem dos mariscos, do que elas conseguem pegar na lagoa, que resiste há anos e anos, né? O despejo de tanta coisa que acaba tirando a vida saudável ali. Essas pessoas estão fazendo de tudo, ofertando um produto bom, um produto daqui de Alagoas, específico, mas que estão com as vendas totalmente paradas. E é nesse momento que o poder público, é nesse momento que as pessoas que têm um pouco mais, devem chegar e dar uma força aí para o pessoal. Pessoal, acessa agora, arroba mandaver.org, tá? No Instagram. Faça o contato lá, tem uma doação, tenho certeza que o pessoal vai buscar, se você puder levar melhor ainda, para ajudar essas pessoas que não têm o que comer, que estão numa situação...